Fala galera do Clube Multinível, tudo bem com vocês? Meu nome é Alexandre Costa e eu estou aqui com a Miriam da GPS Pontual, a empresa dos rastreadores veicular que nos fornece no Clube Multinível para mostrar para vocês a nossa mais nova pulseira bioquântica. Essa daqui é uma versão exclusiva porque ela é rajadinha, ela é malhadinha. A novidade, Miriam, é que as pulseiras que nós temos hoje no mercado elas vêm com um holograma bioquântico. Nós também possuímos em nossa pulseira dois hologramas quânticos e também possuímos dois super ímãs de 2.700 graus cada um. Mas eu quero mostrar para você que está me assistindo que esta pulseira no momento em que ela foi injetada nós impregnamos na matéria-prima os íons negativos. Eu quero mostrar para você, a pulseira está sem holograma nenhum. Nós vamos fazer o teste do equilíbrio apenas com a borracha, ok? Miriam, eu vou pedir para que você faça posição de sentido. Vou pedir para que você faça uma âncora nessa mão. e vou colocar um pouquinho do meu peso sobre o seu corpo, ok? Ela não está com nenhum holograma bioquântico e eu coloco um pouquinho do meu peso e ela desequilibra. Não bastando ainda, Miriam, vamos fazer um segundo teste. Vou pedir para que você coloque sua mão para trás e mais uma vez eu vou flexionar o peso do meu corpo sobre você e você desequilibra. Bom, pessoal, eu repito. Esta pulseira, ela está sem um holograma bioquântico mas está com os íons negativos impregnados em sua borracha. Eu vou colocar no seu ombro e vamos repetir, Miriam, o teste, ok? Ok. Com licença. Vamos lá. Mais uma vez você faça uma âncora com a sua mão e agora, segura, eu vou colocar todo o peso do meu corpo. E é simplesmente fantástico. Vou pedir agora para você ficar de lado e vamos fazer o segundo teste, Miriam. E mais uma vez eu coloco quanto o peso do meu corpo. Isso é clube multinível. Eu falei para você que está me assistindo que o melhor estava por vir e o melhor acabou de chegar. Forte abraço e sucesso.